Vamos lá, sociedade, sejam bem-vindos ao mundo de Batuque Freak e de Karol Conká Vou te contar meio de um mundo louco, onde é permitido ser o que quiser Cada dia um estouro, sem mal agora eu vou até onde eu puder O céu é roxo, a grama é azul, os pássaros cantam Erika Badu Quando a noite chega tudo em volta brilha, tem uma passagem pra Istambul Álvores ficam florescentes, batuca das dominam mentes Quem entra na roda sente, fica à vontade, se apega à essência e as cores se rendem Isso é frequente, nesse lugar ninguém é diferente O riso é fluente, população contente, cheia de disposição pra pecado batente Embalado pelo aroma de nagu e champa, cada rua tem uma estampa Você gira, gira e não se cansa tipo uma criança Vagalumes voam em sincronia, sem criando um clima que vicia Pura magia, pisar num caminho iluminado que arrepia Nasci em outro lugar, nananá, nananá, nananá Pelodias ao vento convidando pra dançar E no meu lugar vou voltar, no meu lugar vou ficar E deitar na grama e olhar o céu Do meu lugar vou ficar e deitar na grama e olhar o céu Esperar um dia aparecer, uma água de coco pra beber Vi a paisagem florescer, a gosto de viver Cada um com seu jeito de ser, a rot wa natureza tem poder É fácil de perceber, mas tá o entardecer Casas amarelas nas janelas, tortas de maçã Descanso no divão Becos e vielas, trilhas, com plantação de hotel Pra colher na manhã de manhã Casas amarelas nas janelas, tortas de maçã Descanso no divão Becos e vielas, trilhas, com plantação de hotel Na manhã de manhã Nasci em outro lugar Melodias ao vento convidando pra No meu lugar vou voltar No meu lugar vou ficar Deitar na grama e olhar o céu No meu lugar vou No meu lugar vou No meu lugar vou Ficar e deitar No meu lugar vou No meu lugar vou Ficar e deitar na grama e olhar o céu E brisa Obrigada, obrigada